Você encheu as ruas de esperança, você gritou, você vibrou e até dançou. Você sonhava em acabar com a corrupção. É, meu amigo, você foi enganado. Olha aí o resultado. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para esconder os casos de corrupção da família. Foi interferir! Eles estão envolvidos em um esquema pesado que rouba dinheiro público com a ajuda de bandidos milicianos. E o PT? Com o PT foi diferente. O partido foi o que mais fortaleceu a Polícia Federal e jamais interferiu nas investigações. Até quem condenou o Lula sem crime só para tirá-lo da eleição reconhece isso. O PT também criou a Lei Anticorrupção, a CGU e o Portal da Transparência, que tornou o Brasil referência mundial na fiscalização de gastos públicos. Viu aí? Na hora do Vamos Ver? Quem defende você é o PT.